Olá, eu sou Karinha Bécia, e nesse primeiro vídeo... Oi, eu sou Karinha Bécia, e nesse vídeo... Aêêêê, então vamos lá... Boa noite, YouTube! É a primeira vez na minha vida que eu falo pra tanta gente... Olá, chicos! Boa noite, gente! Eu sinto que isso funciona! Eu sou o Funciona! Quem sou eu? Meu nome é Karen Figueiredo, a Bécia. Eu tenho 37 anos, dois filhos adolescentes, e eu tenho prazer em ajudar as pessoas. E como que eu cheguei nessa loucura de Excel, YouTube... Eu consigo hoje identificar muitas histórias, muitas situações da minha infância... Que vieram fazer a minha história chegar até aqui, que construíram quem eu sou... Que eu tenho muito orgulho, mesmo das coisas ruins que aconteceram comigo... Porque o que não mata, fortalece. Acho que essa é a frase da minha vida. Se eu for lembrar, a primeira coisa que tem a ver com a minha história de hoje... A vontade de ser independente. Eu era tão independente, tão independente... Que quando eu ganhei minha primeira bicicleta... Uma bicicleta não de menininha, né? Uma bicicleta legal, que dava pra andar na rua, sozinha e tal... Eu ia pra escola de bicicleta... E a minha mãe ia ao lado de carro, levando o meu irmão. A gente saia todo mundo junto de casa, e eu ia de bicicleta... Só pra sentir a liberdade, o poder que é poder resolver os meus problemas. Eu acho que foi a primeira grande conquista que eu tive na minha vida. Eu lembro de uma fase que ainda não tinha nada de dinheiro, mas fez muito sentido pra mim. Eu não era benquista no colégio que eu estudava. Era um colégio comum, e eu não era comum. Eu tinha passado por uma transição espiritual na minha casa, na minha família toda. E a gente, do nada, problemas de família, do nada a gente se converteu. E era igreja, tudo muito certinho. Muitas proibições, muito pode, muito não pode. Isso começou a afetar a minha infância. E eu sempre pensava em ser aceita, né? Então, como toda criança, adolescente, como que você vai ser aceita? E eu pensava em ajudar. Como é que eu posso ajudar as pessoas? Eu comprei com a minha mesada uma bola de handball pra poder ajudar as pessoas que chegavam antes, e os meninos não tinham bola de handball, e ninguém deixava eu jogar. O meu dinheiro juntei pra poder levar pra escola. Foi nessa mesma época que eu criei uma biblioteca na sala de aula, que eu levava na minha mochila, com todos os gibis etiquetados, pra poder dividir com as pessoas que acabavam a prova antes. E eu tinha um super controle qual o nome da pessoa que pegou, que hora que vai devolver, se ia ficar pro outro dia. Com os gibis, que a minha mãe conseguia comprar num tipo de sebo que ela ia, porque eu não tinha condição de fazer assinatura de gibi, que era o auge da época. Então eu comprava alguns, ia no sebo trocar os gibis, e aí, como eu gostava muito, eu consegui colecionar vários, assim. Minha família me dava, meus tios, meus pais. E eu lembro desse sentimento de ajudar, de todo mundo precisar de mim, porque acabava a prova, eu tinha que ficar em silêncio, eu não podia fazer nada, semana de prova, eram muitas e muitas horas sem fazer nada. E eu lembro que eu criei essa biblioteca numa mochila pesadíssima que eu levava pra isso, talvez meus pais nem saibam disso. E óbvio que eu não ganhei dinheiro nenhum com isso, era só pra ajudar e pra ser legal, né? Eu precisava dar um jeito das pessoas me aceitarem. Passado alguns anos, acho que isso devia ter uns 8 ou 9 anos, eu pensava, como é que eu posso ganhar dinheiro? E é engraçado porque eu nunca precisei trabalhar pra colocar dinheiro na minha casa, sempre tive tudo do bom e do melhor. Falei assim, ah, precisa de roupa? Comprar roupa. Precisa de comida? Comprar comida. Economia? Sim, faz uma economia aqui, vê o que tá mais barato. Leva lanche de casa porque minha escola é muito caro. Acho que era essa maneira que eu vivia. Mas eu não precisava de dinheiro pra pagar nada, eu queria dinheiro pra mim, pra comprar o lanche na hora que eu quisesse, um doce, um anel, uma pulseira, coisa de menina, né? E na época a minha mesada não tava dando pra comprar o que eu queria, porque eu tinha uma mesada simbólica. E aí eu comecei a ter um olhar mais atento sobre isso, sobre ganhar dinheiro. E eu sempre fui ligada com artesanato, com essa parte de criação, sempre gostei, sempre. Eu comecei a frequentar algumas feiras de artesanato de shopping com um olhar diferente. Eu lembro que eu olhava e pensava, isso aí dá pra eu fazer? Não. Eu tenho 10 anos, 10, 11 anos, não dá pra fazer isso. Não sou uma artista plástica, isso não dá. E aí eu achei uma coisa que dava pra eu fazer. Foi meu primeiro super empreendimento, assim, de vender alguma coisa que eu mesma fiz. Uns bonequinhos de bexiga com farinha dentro. Eu não sabia fazer, não tinha internet, mas eu fui pra casa, fiz vários experimentos até conseguir resolver, pra ganhar o meu próprio dinheiro. E aonde que eu fui ganhar o meu próprio dinheiro? A minha avó sempre foi empreendedora, ela abria a porta da casa dela mesmo, colocava uma prateleira lá, e vendia coisas do interior, queijo, linguiça, mel, salame, trazia coisas pra vender, e falou, filha, vem aqui vender com a avó. E a gente ficava domingo a manhã inteira lá. Eu vendia, quando eu não vendia, minha avó comprava os bonequinhos que eu fazia. E foi a primeira vez que eu comecei a me preocupar com a experiência que o cliente ia ter em relação ao produto meu. Eu comecei a procurar farinha mais barata pra deixar o meu produto com lucro maior. Eu comecei a pensar em melhorar a experiência, fazer um cartãozinho bonito, coloridinho, grudar na caixinha na hora que eu fosse vender. E isso eu fui vendo que era uma habilidade minha, cuidar das pessoas. E também uma habilidade de fazer uma venda, né? E isso eu tô falando quando eu tinha 12 anos, 13 anos. Daí pra frente passou, eu sempre tive esse tino de líder. Mudei de colégio pro colégio adventista. Lá era tudo mais fácil, porque todo mundo tem princípios cristãos, amor no coração. Fui muito mais acolhida. Foi lá que eu me abri pra fazer novas amizades, que comecei a chamar atenção. Com a minha oratória e com o meu jeito de me impor também. Porque com a turma nova eu comecei a entender que eu poderia ajudar outras pessoas, que eu tinha a voz ativa no colégio menor. Ah, a Karen pode apresentar. A Karen pode representar o colégio. Ela pode representar o quarteto. Eu cantava no quarteto da escola. Ela pode representar a escola em outros eventos. E eu sempre gostei muito de estar em destaque, de falar em público. Nunca foi um problema pra mim. Ainda mais quando me mostraram que esse era um diferencial e que dava certo. Nossa, eu pirei, pirei, pirei. E aí, com 16 anos, fui trabalhar no shopping. Porque eu falava muito bem, porque eu vendia muito bem. E aí, eu me destaquei. Eu batia a meta, eu vendia pros colegas. Eu batia a minha meta. Em vez de melhorar meus números, eu vendia acessórios pra quem não conseguia vender. Pra ajudar os meus amigos. Eu acho que isso sempre teve dentro de mim. Tipo, não a competição de querer ser a melhor, mas me destacar e levar outras pessoas junto. Isso sempre me deu muito prazer. E hoje, analisando o passado, eu consigo ver isso, né? Que até hoje é uma coisa que me dá muito prazer. Chegar lá em cima, junto com as pessoas que eu tô trazendo. Fazer as pessoas chegarem também, né? E aí, foi nessa transição que o meu pai conseguiu um emprego pra mim. Numa empresa de informática. Que agora vai ter computador. E aí, eu me vi assim, de zero. Não sei fazer nada. Aí, meu pai falou, e aqueles desenhos, gente? Pra uma entrevista de emprego, o meu pai levou... Ele já trabalhava nessa empresa. Ele levou pra falar de mim nos desenhos do Paint Brush. Hoje, eu não consigo nem imaginar como foi aquela cena. Tipo, muito mico, né? Eu tava cursando design. Eu fiz seis meses de design. Então, ele achou que teria alguma coisa a ver. Fiz o meu currículo. Mas, meu trabalho não era nada que tivesse a ver comigo. Nada. Era muito tedioso. Muito chato. Eu era secretária de uma equipe de desenvolvimento. Mas, eu não era secretária de um projeto. Eu era secretária de um diretor. Então, eu atendia as ligações. Anotava as ligações. E era isso. E o meu gestor era muito legal. Então, ele falava... O que você quiser estudar, estuda. Quer instalar alguma coisa aí na máquina? Instala. Era uma empresa pequena, falou... Cara, fazendo o que eu tô te pedindo, suas oito horas podem ser preenchidas com qualquer tipo de estudo que você quiser. E eu achei o máximo isso. Porque aí eu comecei a instalar programas pra fazer site. Comecei a mexer um pouco com informática. Achei legalzinho. Mas, estava muito longe do meu propósito. Muito longe. Porque eu trabalhava ali pra mim. Ajudava uma pessoa a malemar. Não fazia diferença na vida dela. Que era o meu gestor. E, graças ao bom Deus, era uma empresa de treinamentos. Então, tinha desenvolvimento e tinha os treinamentos em office. Então, toda vez que tinha alguma turma que não era tão importante, que não tinha muito diretor, ou que tinha vaga, eles falavam... Ah, pode participar, Karen. Pode assistir esse curso. Eu assistia e ficava feliz. Porque eu olhava aquele professor e falava... Nossa, como é incrível ser professor, né? Mas era assim... Como é incrível pra ele, enfim. Nunca foi um... Como é incrível e eu gostaria de ser. E aí, nesse meio tempo, faltou um professor. E nessa que ele faltou, ele avisou que ia faltar, com, acho que, uns quatro dias de antecedência do treinamento. E não dava tempo de achar alguém pra substituir. E foi aí que a minha vida mudou. Falaram pra mim assim... Olha, a gente viu que você é muito boa de comunicação. Você fala bem certinho. E a gente tem um problema, que é essa falta do instrutor. Mas você tem quatro dias mais do fim de semana, né? Então, tinha, sei lá, seis dias pra estudar uma matéria e dar aula. É super fácil, porque a gente viu que você já faz site. Então, é sobre isso. Você topa o desafio? Eu não fazia ideia que isso ia acontecer na minha vida. Dar aula pra uma empresa. Foi um treinamento pro Bradesco. Eles falaram... A gente te ensina o que você tem que fazer. A ferramenta você estuda. E se não for bom, foi uma experiência pra gente não perder esse contrato, né? E a gente repõe. Depois, esse treinamento com outro professor. Pelo menos dá tempo da gente achar alguém. Você tá começando, você tem 19 anos, mas eu acho que tem tudo a ver com você. Eu fiquei assim, lisonjeada pelo convite. E fui fazer. Estudei, 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 estudei. E enchi o saco dos professores pra me ajudar a montar um plano de aula e tal. E aí, deu certo. Foram 16 horas, 8 horas num dia, 8 horas no outro. Porque treinamento corporativo é assim. Não foi fácil. Eu tive medo. Mas eu fui com medo mesmo. Eu sempre fiz isso. De adorar desafios. Gabaritei o treinamento. Todo mundo adorou. Ninguém soube que foi a minha primeira aula da vida. E aí, graças a esse resultado, falaram... Não, até que você leva jeito pra isso. Que tal você vir trabalhar com a gente? E eu aceitei o desafio. E com 19 anos eu comecei a dar treinamentos de office para empresas. Só que o problema que hoje eu vejo é que você não sabe nada. E aí, falaram... Karen, esse é o nosso método. E não era o método daquela empresa. Era o método que todas as outras empresas, quando eu fui descobrir depois, aplicavam. Que hoje eu chamo de Excel do passado. Porque eu me especializei em Excel. Mas era o método de ensino do passado. Como que era? A empresa te dava uma apostila. E falava, ó... Essa apostila tem os exercícios e o conteúdo que você tem que ensinar pras pessoas. Ok. Você tem 16 horas. Você para no tempo que você quiser. Faz os exercícios pra ver se entenderam cada parte. E fim. Hoje, a resposta que eu tenho dos alunos... É a mesma que eu tinha antes. Em todas as pesquisas. Curso de informática não funciona porque a gente faz o curso. Depois a gente esquece tudo. Se a gente não aplicar, a gente esquece. Por que eles falam isso? Por que é que todo mundo fala isso? Porque o método de ensino é aprende, decora, faz o exercício, próximo tema. Aprende, decora, faz o exercício, próximo tema. Não tem uma aplicação real. Não tem uma situação real de utilização daquilo. Então, essa forma de decoreba nunca funcionou. E pra mim nunca vai funcionar. Principalmente quando o assunto é Excel. Mas foi isso que eu aprendi. Passei pra frente com excelência. Comecei a construir os meus próprios exercícios. Sempre exercícios de forma lúdica. Contando história. Contando piada. Porque eu sabia que o que conectava as pessoas com a aula não era o Excel. Não era o Access, o PowerPoint. Era a humanização daquilo. Oito horas por dia, sem tarde olhando pra uma máquina. A pessoa não vai lembrar de nada. Não vai absorver se você não se conectar com ela. Hoje eu consigo fazer isso. E é muito difícil ainda comparar o presencial com uma câmera. Mas eu consigo fazer isso através de uma lente. Eu tô aqui olhando pra uma lente, sabendo que milhares de pessoas vão assistir isso. E eu consigo, hoje, com a experiência que eu tenho na internet, sentir essa comunicação que tá acontecendo e que vai acontecer. Porque agora eu tenho essa equipe aqui gravando, né? Mas, na época, um sorriso, o olhar de alguém concordando, era o que me deixava maluca. E falava, é isso que eu quero pra minha vida, é isso. Eu quero impactar pessoas com o meu conteúdo e com a minha história. Porque não tem como conectar oito horas por dia se você não tiver história no meio. Storytelling é a chave, a virada pra quem quer se conectar e ensinar alguma coisa pra alguém. E aí, na hora que a gente tava lá na aula, eu sentia um prazer, era um prazer absurdo de poder transformar a vida das pessoas. Era um prazer de falar, nossa, gente, eu tô ajudando tanto. Eu ia embora meio chateada, porque eu falava, eu sei que eles vão esquecer tudo isso, mas a minha parte eu fiz. E, próxima turma, próxima turma, próxima turma, porque era muita turma. E eu fui ficando incomodada de fazer só isso. Então, eu comecei a criar meus conteúdos extras. Então, a Karen tinha exercícios diferentes. A Karen tinha exemplos diferentes pra cada aula. E, sem saber, eu comecei a criar a minha metodologia. E, dentro do Excel, eu comecei a ver que as pessoas ensinavam ferramentas, porque tinham que ensinar. Nesse meio tempo, eu comecei a ser chamada pra dar aula de noite, de sábado, de domingo. Eu saí dessa empresa com uma carteira de clientes muito grande. Então, eu conheci praticamente todas as escolas grandes que existem em São Paulo, que dão treinamentos corporativos. E todas elas eram assim. Ó, tá aqui o seu apostila, tem que seguir esse conteúdo. E, mesmo esse conteúdo não fazendo sentido, eu tinha que seguir. Tinha coisa que eu falava, gente, só que ninguém usa. Eu tenho que ensinar, mas ninguém usa, na real. E eu comecei a aprender se a pessoa usava ou não, porque eu comecei a fazer projeto de Excel. Eu comecei a ser desafiada pra isso. As pessoas falavam, tá, você dá aula, mas você faz planilha. Eu te pago pra fazer uma planilha pra mim. Então, com isso, nessa consultoria, eu fui aprendendo muito. E começou a bater de frente com aqueles conteúdos que não faziam sentido ensinar. Tipo, por que eu não ensinar isso aqui, isso ninguém usa. Nessa fase, eu tinha 23 anos, mais ou menos. Então, eu tinha 23 anos, uma professora excepcional. Minha agenda lotada dava aula de dia, das 8h às 5h, das 6h às 11h à noite, sábado o dia inteiro. E eu trabalhava com muito gosto. Eu tinha tesão por aquilo. As pessoas falavam, você é incrível, eu consegui aprender. Mas elas falavam isso quando acabava a aula. E aquele medo que eu tinha delas vão esquecer, e eu poderia ter feito melhor, tava muito latente. E aí, eu comecei a pensar em construir um treinamento meu. Eu falei, não, vou fazer uma empresa. Vou abrir uma empresa. Eu era casada, na época, com um professor de VBA. Um cara que trabalhava com banco de dados, com SQL. Ele era muito fera, muito fera. Ele me ensinou tudo o que fazer em sala de aula. E ele falava, faça as pessoas rirem. Elas querem rir. E aí, depois, elas aprendem um pouquinho. Mas ter um dia agradável é o seu ponto focal. E a gente criou uma empresa, juntos, com o objetivo de emitir nota fiscal. E começar a atender direto alguns clientes. Tinha gente que ligava e falava, ah, eu gostei, mas aquela empresa eu não tô conseguindo. Você pode fechar direto comigo, tem uma outra proposta e tal. E eu comecei a fazer alguns treinamentos. E isso me deu uma liberdade incrível pra poder colocar o que realmente eu achava que ia fazer sentido no treinamento. E foi aí que eu comecei a criar o curso de dashboards. Porque eu não fazia nem ideia do que era isso, o nome disso. Então eu dava cursos de Excel, de PowerPoint, Outlook, palestras de diferenças de uma versão pra outra. Quando eu tinha uns 25 anos, mais ou menos, o meu pai me chamou pra fazer algumas perguntas sobre o nosso negócio, né? Então ele falava, ah, como é que estão os treinamentos? Tá saindo muito curso ainda? Ou é mais consultoria? Falei, não, sai os dois. Ah, mas o que dá mais dinheiro? Porque vocês têm alguns gastos, né, pra fazer. Quando faz treinamento fora, tem que viajar. Ah, e foi quando eu entendi o que que eu precisava. Eu precisava de um painel com as respostas que eu nem tinha perguntado. Pra se alguém perguntar, eu poder analisar meu negócio. E o meu pai é gerente de projetos. E ele já tinha esse nome na cabeça. Ele falou, esses são os seus indicadores. Você tem que saber isso na planilha. Eu falei, meu, eu tenho uma planilha. E eu já tinha melhorado a minha planilha, porque eu sempre gostei de aplicar a parte de layout, diferenciada nos meus trabalhos. Mas eu não tinha essas respostas. Assim como muitas pessoas, e provavelmente como muitas pessoas que estão vendo esse vídeo agora, tava tudo lá no Excel. Mas não com visibilidade. E aí eu fiquei maluca naquela noite, comecei a correr atrás dos meus gráficos, pra quando eu encontrasse com meu pai de novo, eu poder falar, ó, pai, tá aqui. Eu sei. Eu tenho clareza que esse mês foi bom, que o mês passado foi ruim, que o treinamento que mais sai é isso, que é mais fora de São Paulo, porque eu viajava muito. E aí ele falou, que bom, você fez um dashboard. Aí meu pai falou, nossa, isso daí as empresas precisam muito. Monta um curso disso. E aí não tinha esse curso. Não tinha, não existia nada disso. E aí eu comecei a vender, e as pessoas falavam, mas isso aí é um curso do quê? De Excel? Aí eu explicava que era pra mostrar os indicadores de negócio e tal. E eu comecei a vender, começou a sair bastante esse curso. E eu comecei a vender até a apostila pra outros professores ministrarem esse curso. Enfim, me identifiquei, porque eu podia criar, pintar. E eu tava longe de chegar no que eu tenho hoje, né, de qualidade. Mas eu comecei assim, essa parte de dashboards. Eu era casada na época com o professor que eu falei pra vocês. E eu tinha uma renda, ele tinha uma renda três vezes maior do que a minha. Então eu podia focar em cuidar do resto da empresa, administrar a casa, filhos, tudo, porque eu já tinha dois filhos. E não era a minha principal dor de cabeça, de grana, né? Então eu conseguia pensar nos projetos que eu queria fazer. E aí passou mais tempo, eu tinha 25. Quando eu fiz 29 anos, eu fiquei viúva. E eu tava com dois filhos, né? E meus filhos tinham seis anos e dez anos. E eu falei, e agora? Acabou. Agora acabou. Perdi a renda de três vezes mais em relação à minha. Vou ter que mudar meu padrão de vida. Vou ter que dar muito mais treinamento. Vou ter que viajar muito mais. Na verdade, eu não sei o que eu vou fazer. A parte mais fácil dessa história é deitar. Não sair do quarto, ficar no quarto escuro. Falar, gente, me ajudem, eu não tenho o que fazer. Sou mãe de dois filhos, coitada de mim. E ficar aqui jogada, entrar numa depressão. E essa é mais uma história de uma pessoa que teve um problema e se entregou. Mas não foi o que eu fiz. Então, graças aos meus filhos, eu acredito que foi isso. A força que eu tinha vinha dos meus filhos. Eu sempre quis ser um exemplo pra eles. Sempre, sempre, sempre. Essa é a parte que eu tenho que tomar. E eu pensava, nossa, mas vai passar um tempo e meus filhos vão ver o que eu fiz. O que eu ensinei pra eles sobre força, sobre resiliência. E aí passou, eu falei, não, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu sei dar aula, eu sei fazer projeto em Excel. E eu voltei e falei, vou continuar. Trabalhando duas, três vezes mais. Viajando muito, mas eu tinha prazer naquilo. Mudar a vida de outras pessoas. E eu precisava desse dinheiro, né? Então, era o meu trabalho, mas assim, ainda tava ligado com o meu propósito. E eu precisava muito naquele momento de alguma coisa que me preenchesse. Fui dando mais treinamentos, viajando pelo Brasil, pra fora do Brasil. E pensando, eu vou virar o quê? Eu vou virar uma super professora. Enfim, eu não tenho como levar essa mensagem pra mais pessoas. Eu sou uma só. eu não tenho 30 horas no meu dia. Eu tinha faca e o queijo na mão. Mas não tinha ideia de como é que eu ia fazer aquela receita funcionar, né? Mas eu nunca desisti. A minha virada de chave foi um livro que eu li chamado O Segredo. E nesse livro, que é apenas um livro que fala sobre o poder das suas palavras, os seus pensamentos, muito mais do que pense positivo. Fale Coisas Boas. Foi um livro que me abriu a mente pra o que é materializar o seu sucesso antes que ele aconteça. E aí, quando eu entendi isso, eu fiz um 4 dos desejos. Eu falei assim, aqui nesse quadro vai ter o valor que eu quero monetário, o salário que eu quero, foto do que eu queria, meus filhos felizes junto comigo. E eu vou olhar pra isso até conseguir conquistar. Assim, eu não tinha a menor ideia de como é que eu ia conseguir fazer aquilo. E durante muito tempo eu olhava, imaginava aquela situação acontecendo pela fé na minha cabeça. E não tinha nada de internet ainda. Eu tava com 30 anos. Tava pensando em gravar um curso pra uma empresa que me chamou pra gravar um curso pequeno. Gravei. Ficou uma porcaria. Mas eles adoraram. Tô assim, pro meu padrão de qualidade ficou uma porcaria. Tô longe de ser o que vocês conhecem de mim hoje. Parecia que eu tava drogada falando Olá! Muito devagar. E aí, a coincidência foi que o meu próximo relacionamento foi com o Stefano que vocês conhecem. Eu comecei a namorar o Stefano e ele não tinha nada a ver com o Excel. Era da área de publicidade. Nunca imaginei que as nossas histórias iam se conectar. E ele falou assim, ó, eu saí da empresa que eu tava trabalhando e eu tava pensando aqui numa maneira de você ajudar mais pessoas através de um método de dar aula pela internet. eu preciso de um especialista e alguém que fale bem que queira gravar um curso. Que tal? Falei, bom, eu tenho tudo isso aí. Eu sou especialista, eu falo bem e eu posso gravar um curso. Vamos fazer? Vamos. E quando o Stefano começou a entender qual era o meu objetivo que batia com o dele que era atingir mais pessoas, mais e mais pessoas ir na internet não só vendendo treinamentos, mas também com conteúdos gratuitos, foi incrível. Porque muita gente poderia se beneficiar disso, tanto no gratuito quanto no pago pra quem quisesse. E aí a gente entrou pra pensar em como colocar um treinamento pra rodar na internet, um trabalho que ajudasse mais pessoas do que eu conseguia ajudar no presencial, que me ajudasse a ficar mais próxima dos meus filhos e que conseguisse atingir quantas pessoas na internet conseguia fazer chegar a mensagem. Só que no meio disso, eu também parei pra pensar sobre a metodologia que eu queria colocar a minha voz no mundo. E eu tava cansada de ver a metodologia que era decore, repita e faça o Excel acontecer com os recursos que todo mundo te ensinava em todas as escolas. Eu também pensava em como passar isso de uma maneira mais leve, sendo eu mesma, sem precisar colocar uma gravata, falar pausadamente. Quem me conhece de live, eu tenho liberdade pra falar do jeito que eu quiser, pra me vestir do jeito que eu quiser, pra me maquiar do jeito que eu quiser e falar, galera, o importante é a mensagem, o importante é você entender e conseguir replicar. e isso eu considero que é o ensinamento do futuro. Voltando pro Excel, é o Excel do futuro. É mostrar pras pessoas um recurso, mostrar onde dá pra encaixar esse recurso em várias situações e não ficar preso a um exercício e ganhar um certificado. De que vale um certificado se o cara não aprendeu nada, gente? E quando as pessoas veem internet, bombando na internet, elas não têm ideia de como é que era no começo. Parece que foi lindo assim, né? Vamos fazer um curso na internet? Vamos! Aí eu fui lá e fiquei famosa. E foi isso. Na primeira vez que a gente decidiu fazer esse curso, eu tinha que gravar. A gente usou o meu celular pra gravar. Tinha que parar toda hora porque ele esquentava e não tinha capacidade pra guardar os vídeos. A gente fez a iluminação com Faça Você Mesmo. Não sei se vocês já viram isso, mas as caixas de luz, esses guarda-chuvas que a gente usa hoje, na época eu não tinha como comprar. Eu tava muito, muito, muito mal financeiramente. Se pudesse falar a palavra, não falava tá... E aí a gente fez de papelão a softbox porque a gente queria muito aquilo. E eu não queria dar uma desculpa, eu queria solucionar o problema. Então a gente gravou o nosso curso, formou pra internet, e o primeiro evento, se eu não me engano, foram 23 alunos que a gente fez. Ainda não era sobre dashboards, era mais amplo, era sobre Excel e outras ferramentas. E as pessoas começaram a dar uns feedbacks maravilhosos de nossa, adoramos o conteúdo e tal. E a gente falou é isso, agora a gente vai continuar a aumentar tudo, aumentar a qualidade, aumentar o investimento. Falei, mas gente, não tem como, não tem como, vamos fazer o que a gente pode fazer. Aumentar a live, vamos fazer mais aulas grátis, vamos aumentar o nosso conteúdo gratuito pra ajudar mais pessoas e conseguir transformar a vida de mais pessoas. Aí a gente fez mais eventos gratuitos, mais lives. Gente, canal começa com três inscritos, né? Hoje a gente passou de 100 mil inscritos no canal do YouTube e, pensa você, se eu tenho 100 mil pessoas que se inscreveram, quantas pessoas não são inscritas e se beneficiam do conteúdo gratuito. Mandam mensagens incríveis. Fui promovido, ganhei autoestima, meu chefe me mudou de departamento, conquistei a vaga dos meus sonhos, através dos seus vídeos. Isso é incrível, é incrível demais. A gente, acredito que já chegou em mais ou menos umas 300 mil pessoas inscritas nos nossos eventos gratuitos. pensando que eu comecei em 2016, isso é um número incrível, é um número incrível. Em live gratuita, a gente já conseguiu colocar 12 mil pessoas para assistir aula de Excel e a maioria dos comentários é nossa, foi tão divertido, nossa, aprendi um monte de coisas, nem vi o tempo passar. Esse é o comentário que me dá vontade de seguir em frente. Não é um que função inteligente, como você é inteligente. O meu objetivo é que as pessoas se sintam empoderadas, que elas se sintam capazes de replicar aquilo e de aplicar e ter resultado. Esse é o foco hoje do meu negócio. Eu comecei em 2016, eu e o Stefano. E aí eu resgatei uma amizade, trabalho, que já tinha trabalhado comigo, que foi o Elias. O Elias veio para a equipe, ele é o terceiro membro aí e hoje a gente está completando 11 pessoas na equipe. Mas para que tem que ter 11 pessoas numa empresa que só tem um trabalhinho na internet? É aí que você se engana, vocês não têm ideia de qual é a importância de cada detalhe para chegar ao conteúdo até vocês. O cuidado com os alunos dos treinamentos, o cuidado com a pergunta, fazer a triagem disso, dar atenção para o aluno, a melhoria contínua de pensar em conteúdos diferentes, abordagens diferentes, materiais mais completos. E é por isso que a minha equipe, eu espero que nunca pare de crescer, porque eu quero cada vez mais trazer qualidade, porque esse é o diferencial. Excel por Excel, você vai achar um monte de canais por aí e muitos professores bons. Mas o meu porquê é transformar a vida das pessoas, é mostrar que assim como um dia eu achei que eu não ia conseguir, eu consegui porque eu fui atrás. E para mim foi muito mais difícil, porque eu não tinha um mentor para me ajudar. Então, hoje eu quero poder estar aqui para dividir com vocês o meu conhecimento e encurtar esse caminho, mostrando que realmente vai fazer diferença no mundo dos negócios. talvez para você aplicar no seu trabalho como funcionário, como gestor ou como autônomo. Tem muito estudante que antes de ir para o mercado já está se aperfeiçoando e esse é o nosso principal objetivo, trazer essa mensagem de que sim é possível e tem um método para isso. Acho que o se importar, o amor pelo outro e é um amor muito louco, que é assim, amar pessoas que você nunca viu, eu achava muito estranho isso antes de trabalhar com a internet, mas uma mensagem faz a gente mudar tudo, a gente é apaixonado por histórias, por alunos, por pessoas que vêm contar e dividir com a gente e a gente fala estamos no caminho certo. É assim que a gente vai conseguir cada vez entregar mais conteúdo para que elas tenham sucesso junto com a gente. Acho que é isso. Uma mensagem? Eu ainda tenho medo de muita coisa. Pode parecer que não, eu falo que eu sou uma boa atriz. Pode parecer que não, mas eu tenho muito medo de muita coisa. Novidade, ao mesmo tempo que eu gosto de desafio, eu tenho medo. Mas quando eu estou com medo, eu vou com medo mesmo. Porque eu prefiro muito mais enfrentar esse medo e ver o que vai acontecer do que dormir pensando como é que ia ser se eu tivesse feito alguma coisa. E se eu tivesse enfrentado aquilo? Isso que eu aplico aqui, em todo o meu trabalho. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá gravando já? Saiu minha unha lascada? Dá pra ver a unha lascada? Não? Quando eu faço assim, ó. Tá, eu vou ficar com a mão pra baixo, então. Vai aqui, né? Tipo, pai, que tira o microfone, só. Tomando Red Bull e falando sem parar, eu preciso parar pra ele fazer xixi. Dá um pause. Stefano, para de se chacoalhar. Cauê, não me vai engordar, hein? Vê se tá tudo bem assim nesse ângulo pra eu fazer. E se eu segurar o microfone assim, não fica legal? Assim, ó. Não? É tão lindo, dá tanta bola de não aparecer na hora das gravações. Tem que retocar batom? Brilho? Como é que tá? Vocês tomem cuidado, é a minha cara que tá aparecendo nos vídeos, hein? Tchau.